Sabe Raquel, boneco que é em braia, vocês vão ficar com mais um capítulo especial da novela de Barbie E bonecos que é que se chama Triunfar desse amor Triunfar desse amor, já já vai começar para vocês Direto da cidade de Barbie Holândia, de Itaperuá, Hollywood Agora no ar, o capítulo especial da novela de Barbie e bonecos que é que se chama Triunfar desse amor Capítulo 10, já vai começar No capítulo anterior, o padre Joaquim disse na frente da mãe que quebrou o segredo de confissão Apesar que é violável, disse e ela se retou porque ele revelou a filha que ela disse que é bastardo A bastarda, ele disse a mãe que ela estragou a vida e teve que contar para a filha que ele era o pai dela Agora fica com o capítulo de hoje Maria Desamparada Oi meu amor Eu tenho algo para te dizer Hoje descobri que minha vida toda Esse tempo todo é uma mentira Por que, meu amor? Porque eu descobri Uma verdade que há muitos anos eu tento encontrar E que verdade querida Eu sempre quis encontrar meu pai e minha mãe, meus paiszinhos biológicos Que me abandonaram no orfanato Eu não encontrei meu pai, eu encontrei meu pai, não encontrei minha mãe, eu encontrei meu pai e eu já sei quem ele é Quem ele é? Quem é seu pai? Meu pai é o padre Joaquim O quê? Isso é verdade? Ele falou que teve um caso com a minha mãe Daí, daí eu surgi Ele disse que depois me conta como foi essa história direito E que você sente, meu amor Agora eu estou mexida com isso E engraçado que meu pai é o padre Joaquim Que é boa gente comigo E agora sei o que eu digo Eu tenho um papai padre Me beijo amor Que eu preciso dos seus braços Te abenço Te amo Maria Eu também te amo Daniel, meu amor Te amo muito Mas eu amo mais Você vai ser minha interna namorada E você meu príncipe encantado Nos seus braços eu me sinto feliz Seus beijos É suave E você é uma mina meiga Que eu se apaixonei Agradeço a Deus por ter te encontrado Jesus Você vai ser a mãe dos meus filhos A gente vai ter uma pinca de filhos Isso tudo é Você vai realizar seu sonho de ser modelo E eu vou realizar meu sonho De ser um bom cantor E a gente vai ser feliz Na nossa casinha Na floresta encantada Com um montão de esquilinhos E borboletas E o anjo conspirando o nosso amor E por isso que eu te amo Daniel Eu te amo Minha querida Maria Desamparada Meu amor muito forte E ninguém, eu juro Que ninguém Não Jamais Não vai separar Vai tentar Mas nunca vai conseguir Porque nosso amor é forte É mesmo o meu amor É Eu te amo E eu também Uhul Enquanto isso Na paróquia Perdoa Perdoa Meu pai Do céu e da terra Perdoa Meu Deus Eu sei que eu sou servo de Deus Eu peguei Eu Rumpi um segredo de confissão Eu acho que eu não mereço ser um padre Perdoa Perdoa Eu só fiz isso Para salvar a minha filha Minha Nossa Senhora Vigília de Guadalupe Que não desampare ela A minha filha Proteja Por que Isso me pesa Eu não gritava mais Esse segredo Estava doendo aqui em mim Eu não devia fazer isso Eu sei Eu não mereço ser um padre Eu não posso mais ser padre Porque eu não mereço A minha vocação Eu acho Eu acho que eu não tenho vocação Para ser padre Eu acho que não Porque padre nunca Quebra segredo e confissão E eu quebrei Perdoa Não me castigue Fiz isso Para que minha filha Não sofre Se eles querem fazer A desgraçada Desgraçada A cobre da minha filha Me perdoa Eu falei Eu falei Eu falei Aqui Proteja minha vida Pai E o padre ficou lá Filho Preciso falar com você Por que você fez isso? Eita senhora Maria Desamparada Está com seu filho Eita E eu sei E não já está na hora Dessa garota Se preparar para o desfile O desfile É Amanhã já É Já é amanhã É Mais importante Minha vida Fica aí na morico Olha só Oi seu Gustavo Oi Maria Desamparada Oi pai Oi Nós estamos vivendo um amor Ah Seja feliz Está bem Uhul Enquanto isso Eita nóis Por que você fez isso comigo? Sabe o que eu fiz? Eu dei Todo meu dinheiro Para pagar o curso Para você Esses anos todos Eu esforcei Para você ser alguém na vida E sabe que eu não concordo Eu fiz isso tudo Para seu bem Eu queria ter um padre Minha família Todo mundo tem um padre Eu também queria ter um Um padre que eu pudesse Confiar nele Mas outros padres Também a pessoa confia E padre Nunca Nunca Revela o segredo De confissão Você não pode Estar arriscando Sabatida Pela Aquela Bastarda Eita Ela é sua neta Você devia aceitar A sua neta Sabe quando é que eu vou aceitar? Num dia de sonuca Eu reneco A neta que eu tenho A filha da Daquela safira A bastarda Eu detesto A Maria Desamparo Eu já detestava antes Agora eu detesto Mais ainda Tenho ódio dela Não vou falar mais nunca Assim com minha filha E a senhora Não vou mais tocar A mão em mim Esquece que eu sou padre E para com isso Chega de blasfêmia Você está me ofendendo? Chega de falsidade mãe Você sabia que eu não tinha vocação Para ser padre Porque eu quis Que eu fosse um padre Eu queria ser feliz Eu queria ser igual Os outros homens Se casar Ter filhos E assim ela me Negocou para ser padre Porque você estava doente Eu prometi Eu prometi A Santa Chicora Eu prometi Que você seria um bom padre Agora Maria Desamparo Eu não vou Vou proteger minha filha De todos Se for preciso Muitas vezes Eu vou romper O segredo de confissão Se for preciso Eu vou largar a batina Só para proteger minha filha Eu quero O que será que aconteceu No próximo capítulo? Tchau Tchau Tchau